Olá meninas, então em continuação dos vídeos de compras que eu estou a fazer, agora vou-vos mostrar um bocadinho de maquilhagem e em princípio vão ter que ser dois vídeos, eu vou dividir por marcas, por isso se quiserem assistir assistam a este ou a anterior e ao seguinte. Então vamos começar, eu primeiro de tudo fui a plas, porque isto é assim, antigamente vivia numa casa que tinha doce e agora tenho banheira, então posso experimentar a banheira e havia certas coisas que, por exemplo, as bath bombs que eu não podia experimentar porque não ia experimentá-las na banheira. Então decidi ir comprar umas coisinhas lá e vou-vos começar a mostrar. Comprei. Comprei. Este já está usado, que usei logo no dia que cheguei a casa. Isto o que é que é? Isto vocês enfiam na água em serbanheira e isto faz espuma e a água fica cor de roda. Isto cheiro é tipo a framboesa. Tipo a frutos silvestres, por assim dizer. E gostei bastante, faz bastante espuma. Só metal, fez bastante espuma e, mas eu não consigo comer que tivesse que pôr espuma. Depois, comprei também um. Este também está aberto, só usei. Este aqui também é de fazer espuma. E este será roçado. Roçados? Tipo a pastilha elástica ou... Qualquer coisa assim do género. Pastilha elástica ou chupa-chupas. É tipo qualquer coisa assim, sempre que cheira a roçados. E este é o... Candy Queen. O outro, esqueci de dizer o nome. O outro era o de Comforter. E depois comprei aqui uma coisa, uma bath bomb. E este é o... Honey Bee Valley Stick. E eu, sinceramente, não gostei muito dos cheiros deles em relação a pastilha, mas acho que são muito fortes. E eu não gosto de cheiros muito fortes. Então, se eu comprar este, que é assim, isto é enorme. Ok, vou pôr a minha mão ao lado. Isto é também da minha palma da mão. Isto... Cheira... Cheira... Mel, caramelo e laranja. Parece-me. Não tenho a certeza. Mas é um cheiro assim, muito levezinho. Muito levezinho mesmo. Eu não gosto de cheiros muito fortes. Que lixo. E tudo. Belas. E isto, comprei. Depois... Deixe-me tirar aqui o meu espelho, que está aqui a estourar. Comprei... Comprei... Comprei na Ayeto. E... Vou começar a tirar. Para começar, comprei... Estes quatro vernizes... Eu já não me lembro. Isto foi assim. Eu comprei três... E um deles veio... Grátis. Eu não sei se foi... Estes três que comprei e veio... Este grátis. Ou se foi... Estes três e este grátis. Estes... Mas comprei o... Salsipolis... For Naughty Nails. Naughty... Ficou assim um vermelho. Eu acho que este é bem parecido. Se querem que vos diga... Com o... Choque da Risqué, se não me engano. Apesar de que... Eu já não compro o vernizes da Risqué. Visto que os da Risqué duram muito pouco nas unhas comparado com estes. Estes... Duram... Três... Quatro dias. Enquanto os da Risqué... Um dia. E tenho que as pintar outra vez. Comprei o Punk Polish. For Naughty Nails. Que é assim este rosa... Quase... Choque. Comprei o Rain Polish. Que é... For City Nails. Que é... Um azul meio cinzentado. E parece ser matte. Eu ainda não experimentei este. Mas é assim. Depois comprei. Não comprei. Não comprei. Não sei se ele comprei ou se comprei este. Sei que... Um dos dois veio a oferta. Um... A Pastel Polish for Nice Nails. E eu este. Sinceramente. Fiquei muito excitada com ele. Porque eu gosto de cores pastéis. Só que este tem reflexos. Tipo roxos ou azulados. Eu espero bem que lhe irei para ver na câmera. Ele tem reflexos. Por assim dizer. Não é que o verniz seja feio. Mas... Não pensava que tinha reflexos. Gosto bastante do verniz. Por assim dizer. Não. Por assim dizer. Gosto e pronto. Depois comprei. Ah. Deixa eu tirar o saquinho. Comprei. Os lip glosses deles. Os novos lip glosses. Eu vou. Se calhar eu fazer uma review deles. Digam. Se quiserem que eu faça uma review. Mas eu fiz. Mas eu comprei a coleção toda. Não é? Os vernizes. Que assim dizer. Cada um custa 4€. Mas há 7. Por exemplo. 5 vernizes. Se não me engano. É 15€. Ou seja. 5 vezes 4. Dava 20. Vocês poupam. 5€. Então. E os lip glosses. Custam 7€. Comparado com os. Eu estou bastante. Bastante. Contente. Com a qualidade deles. Porque. Comparado com os da MAC. Os da MAC. Têm 4.8 gramas. E estes têm 13.5. Se não me engano. Gramas. E a qualidade é ótima. E. Os da MAC. Às vezes. Têm um cheiro. Assim. Um bocado estranho. E sabor. Nem se fala. Que nem parece. Cheira. E sabe. A pastilha. É um lip glosses. Sinceramente. Estão sempre com vontade. Porque. Ele sabe. Mesmo bem. Nos lábios. Então. Este é. O Night's Bride. Opa. 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 Este rosa. Psss. Depois. Comprei. O Portobello. Que é esta cor assim na embalagem, eu estou a tentar que isto, uau, mostre-me que isto Não quero. Que é esta cor, a do lado deste lado, depois comprei o Primo's Hill, que é assim, todos eles basicamente têm brilho, só três é que não têm, ou seja, então não é basicamente todos, é metade deles tem e metade não tem. Aqui é o de cima, este é o meu preferido de todos, eu adoro este lip gloss, e a cor é bastante parecida com a que tenho aqui, mas não é este, este fui eu que o fiz, o que está no fui eu que o fiz, claro que não fui eu que fiz este, e este é o Soul Hole, E a cor é assim, e eles são bastante pigmentados, eu devo dizer que fiquei bastante surpreendida. E é o de cima, fiz as negras, como podem ver, depois o que eu menos gosto, que eu sou muito sincera, não vou estar a dizer que gosto, se não gosto, é o My Fair, e é assim, este castanho, E se calhar não gosto por ser castanho, a verdade é que não lhe acho, grande piada. E eu recomendei dois destes a pensar que ia gostar dele, conclusão, onde ele está por abrir. O My Fair é o que está em baixo, e depois o Soul Reddish, que raio de nomes. Que é, o de baixo, o lenteiro de todos, que não dá para ver bem, porque é uma suave muito pequena, se calhar assim já dá para ver melhor. Estas são as seis cores, eu gosto bastante da pigmentação deles, apesar de não gostar da cor de um deles, a pigmentação está ótima. Estes três, este, este e este, são os que têm glitter, os outros não têm. E eu gosto bastante deles. Depois, muito rápido, na Essence, comprei, olha bem o que o preço, vou tirar o preço. Comprei duas, dois pares, dois pares, dois pares, dois pares de pestanas falsas, que é estas, que elas estavam em promoção, que tem tipo ali brilhantes vermelhos. Estas são a Essence Show Of, e o nome desta é Mi Mi Mi. E comprei estas, que são as azuis. E esta é Chica. Eu não tinha mais cores nenhuma, mas estas estavam em promoção. Eu digo a elas que elas estavam em promoção, pelo sorte de terem estes brilhantes e ninguém as conseguir usar. Mas como a mi, não me interessa. Nada aos brilhantes. E acho que é tudo. Para já é tudo. E se vocês gostaram, se quiserem continuar a ver, assistam ao próximo vídeo, que é de continuação de comprinhas. O próximo vídeo vai ser Mac e Benefit. Continuem a assistir. Tchau!